Meu primeiro namorado era músico clássico. Qual o nome dele? Pasternak. Gabriel Pasternak. Gabriel Pasternak. Como esquecer dele? Rimos durante meses. Desculpe interromper, mas... eu ouvi a conversa de vocês. Eu nunca vi uma coincidência dessas. Eu fui professora de Gabriel Pasternak na escola número 7 de El Palomar. Professora de Gizamont? Sim. Sou o Inácio Fontana. Você lembra de mim? Inácio Fontana? Mas é inacreditável. Isso é uma conexão cósmica. Não era ele? O Pasternak, que era seu colega? Coitado do cara. A gente zoava muito com ele. Isto é inacreditável. Eu era gerente da casa-tia, onde esse maluco de que vocês estão falando trabalhou um tempo. Como sempre, ele tinha problemas com os clientes. Eu tive que demitir. Quando eu fiz... Mais alguém aqui conhece Gabriel Pasternak? Sim, conheço. Mora perto de mim. Vamos lá. Gabriel Pasternak é o comissário de bordo desse voo. Tchau. Boa noite. Tchau. 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 Tchau.